Bom dia a todos. Nós estamos aqui ao vivo para uma conversa com o senador Tasso Gereissati, do PSDB. O senador foi governador do Ceará por três mandatos e presidente nacional do PSDB também por três vezes. Ele foi também relator de dois dos projetos mais importantes aprovados no Congresso desde o início do governo Bolsonaro. O da reforma da Previdência e agora o que estabelece o novo marco de saneamento no Brasil, saneamento básico no Brasil. E para conversarmos sobre esses e outros assuntos, me acompanha aqui o colega Antônio Temócio, especializado em economia. Mas eu vou tomar a liberdade de conversar aqui. Senador, muito bom dia e obrigado por estar conosco. Bom dia, bom dia, Thais, bom dia, Antônio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, senador. A sua experiência com saneamento básico começou lá nos anos 80, quando o senhor foi governador do Ceará pela primeira vez e implantou lá um programa parecido. Foi uma ação bem importante para o Estado, mas eu sei que o senhor se lembra dessa época, desse tempo, como o seu período de maior desgaste político. Por que isso, senador? A que se deveu isso que o senhor chama de desgaste político? Olha, essa é uma das razões pelas quais o saneamento não andou no Brasil. Dessa época para cá, Thais, época que eu fui pela primeira vez governador, a telefonia hoje com o telefone imóvel quase que universalizou, a eletricidade universalizou. E eu falo isso para vocês mais jovens, que parece que eu estou falando óbvio, mas nessa época, boa parte dos municípios e das casas no Ceará, por exemplo, não tinha energia elétrica, e telefone era um patrimônio, a cena que era registrado na declaração de imposto de renda, era uma coisa caríssima, era fila. Eu lembro de ir a municípios como levando uma grande benfeitoria, que era levar um orelhão para a cidade. Eu acho que aí o Antônio nem sabe o que é orelhão, não deve saber. Era uma festa. E o esgotamento sanitário, por exemplo, está praticamente igual, muito pouco andou no Brasil como um todo. Então, uma das minhas obstinações, quando eu entrei no governo, pelo que eu vi pela primeira vez, que eu nunca tinha visto, na verdade eu não era político, mas quando eu comecei a andar pela periferia de Fortaleza, pelos bairros do interior, é a vida de praticamente de gente primitiva, às vezes pior do que a idade média, crianças brincando em cima do esgosto, o mau cheiro enorme percorrendo os bairros inteiros. Isso foi um choque para a minha vida. Então, nós resolvemos, não tinha dinheiro, e fizemos um grande projeto de saneamento com o Banco Mundial financiando. Durante a obra, o que acontece? Você esburaca a rua na frente da sua casa, vai ficar seis, sete meses, às vezes até mais. Você não pode entrar na sua casa de carro, a lojinha ou a lojona para de vender, porque ninguém passa por ali, e a reclamação e a grita é um constante. E depois que a obra inaugura, você tapa a obra, você vai e cobre a obra, e não tem plaquinha para você colocar ali e tirar uma fotografia do lado. Então, não é uma obra que traz votos no primeiro momento. E, às vezes, até perde votos. Nos bairros mais pobres, nos bairros mais ricos, nem se fala. Nos bairros mais pobres, você tem outro problema, que você liga a tubulação de esgoto à casa e vai ter que pagar uma taxa que não pagava antes. Se você colocar esse conjunto de coisas, não é uma obra popular. É uma das razões do saneamento ter ficado paralisado no Brasil. É um problema de comunicação ainda, senador? Falta consciência social da população dos benefícios do saneamento, redução de problemas de mortalidade, melhora da qualidade de vida da população? Ainda falta consciência sobre isso? Eu acho que a consciência existe, mas, quando a consciência chega na obra, as pessoas ficam aborrecidas, porque realmente atrapalha a vida de cada um. Mas a consciência existe. Mas não foi o único fator. Aí entra a questão do marco regulamento. Foi também um marco regulatório, que foi feito há mais de 30 anos lá atrás, que deu aos municípios a autoridade sobre o saneamento básico, o proprietário do saneamento básico, a concessão é do município, e se criou uma coisa chamada contrato de programa, que são as companhias estaduais que começaram a funcionar. Isso criou praticamente um monopólio das companhias estaduais, e, como acontece sempre, não é anormal, essas companhias estaduais foram se tornando gigantescas, ineficientes e profundamente corporativas, e com muita força política. E elas passaram a ter um poder enorme junto aos governos estaduais. Desta maneira, também viraram uma fonte de poder para os governos, numa época em que boa parte dos governos era essencialmente clientelista, e usavam também muito dessas companhias. As companhias ineficientes não geraram lucros, ou sobras de caixa ou recursos para investir, não tinham capacidade de alavancar, tomando financiamentos, e as obras tinham que ser feitas pelo Estado. E nem sempre era obra prioritária, por razões políticas, como essa que eu estou lhe dizendo, e pelo tamanho do investimento, que era muito grande, e os governos, de uma maneira geral, davam prioridade quando tinham recursos, a obra que tivesse mais visibilidade política. Chamando assim... Então, é uma iniciativa cheia de problemas, muitos ônus e poucos bônus, aparentemente, numa primeira olhada. E também tem os riscos, os críticos do marco regulatório, dizem, por exemplo, que a privatização vai encarecer a conta de água, e que as regiões periféricas não vão ser atendidas, porque não dá lucro para as empresas e tudo. Aquela história do filé e do osso, que também esteve presente na discussão das teles. O quanto que isso tem de verdade? Ou seja, quais são os riscos reais de a gente ter grandes problemas, ou pequenos problemas, a partir dessa boa iniciativa do marco regulatório? A primeira questão que desmente essa teoria de cara é a seguinte, a do filé e do osso. O osso já não tem financiamento, já não tem saneamento. Quando dizem, vai ficar só no filé e não vai no osso, mas o osso hoje não tem financiamento. Na sua casa, na casa do Antônio, na minha casa, tem água encanada, tem esgoto. Agora, aonde não tem esgoto? Onde é o tal osso? São daquelas pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Essas não têm financiamento. Os municípios mais pobres não têm saneamento. Então, é uma grande falácia dizer que vão ser prejudicadas, porque elas já são prejudicadas, o que prova simplesmente que esse modelo não funcionou. A outra coisa é que nós estamos... Esse não é um projeto de privatização. Mas os críticos são dois tipos. Um, a esquerda, ideológica. E a outra, a direita, antiga, fisiológica. As duas se juntaram e fazem a mesma crítica, que tem um fundamento só, que é o corporativismo das companhias estaduais e estatais. Não existe outro inimigo nessa luta. Só tem um, o corporativismo das companhias estaduais e estatais, que se apegaram à esquerda ideológica e à direita fisiológica. E que usam argumentos como esse. Porque esse não é um projeto de privatização, é de universalização. Você não, simplesmente, você não contrapõe um à outra, você junta um à outra, você abre a possibilidade de trazer o capital privado e investimento privado para suprir essa demanda que existe. E o governo brasileiro, nem estados, nem municípios, nem União, hoje vão ter recursos para suprir. Para que nós possamos, como está no projeto, atingir a universalização até 2033, quando eu falo universalização, é 90% por aí, nós vamos precisar de 500 a 700 bilhões de reais. Não existe esses recursos, principalmente hoje, não existe esses recursos em nenhum dos três entes da federação. O capital privado vai vir justamente prover esses recursos através ou de investimentos diretos ou de investimentos de fundos dentro de uma companhia estadual, por exemplo. Agora, como existem companhias estaduais extremamente ineficientes, se a grande maioria, não todas, mas a grande maioria, acontece que elas ficam extremamente inseguras, porque elas vão ter que provar, da agora em diante, que tem essa capacidade física e financeira de alcançar esses objetivos. Se não tiverem, realmente elas vão perder competitividade para a iniciativa privada. Senador, no curto prazo, a gente não encontra a perspectiva de que projetos sejam licitados. Quando é que o senhor acredita que a gente vai abrir a concorrência? Ainda existe a necessidade de outras etapas legislativas, de mais regulações, pós a aprovação do marco legal? O que é necessário agora? Bom, a outra novidade do marco legal é a ANA, que hoje é a Agência Nacional de Águas, que vai passar a ser a grande agência reguladora do Sistema Nacional de Saneamento. Falta ela regulamentar, primeiro ela precisa se estruturar, ela já tem um quadro muito bom, mas vai ter que aumentar e robustecer esse quadro para fazer toda a regulamentação que vai servir de base às agências regulatórias estaduais para estabelecer os parâmetros básicos e daí elas terem condições de montar, cada estado ter condições de montar esse projeto. Essa questão que a Thais levantou do osso e do filé, por exemplo, neste projeto, prevê que os governos estaduais, com a assistência técnica da ANA, divida o estado em blocos. Por exemplo, quem pegar um filé vai ter que levar um pedaço do osso. Exemplificando, aqui em Fortaleza, Fortaleza seria o filé no estado do Ceará, quem pega o filé do Fortaleza teria que levar junto, fazer o mesmo serviço e concorrer para 20 municípios pequenos, ou 30, conforme o desenho que venha a ser feito. Esse é o grande objetivo, que é a universalização, que não existe hoje, não existe e nunca foi sequer tentado ser feito. Então, existe ainda muito trabalho a ser feito, e também a pandemia hoje é mais difícil você fazer toda essa articulação. Acredito que, a partir do ano que vem, nós já vamos ter algumas licitações. Investidores... Oi? Pois não. Investidores não faltam. É um dos trabalhos que eu fiz em que o maior número de investidores interessados no assunto nacional e internacionais que eu tive contato. Essa é uma imagem do Brasil, aproveitando isso, o senhor falando de investidores internacionais. A gente está vendo, tendo notícias, a gente está tendo uma degradação da imagem do Brasil com todos esses últimos episódios, envolvendo declarações de ministros, do próprio presidente, a questão das queimadas da Amazônia, o pessoal do Ministério da Economia, eles dizem muito isso, tem muita essa percepção de que o Brasil está tendo uma imagem cada vez mais degradada no exterior. Isso não vai afetar o projeto, senador? A vinda de investidores para o saneamento? Com certeza não ajuda. Nós temos, de um lado positivo, que é uma boa liquidez no mundo, a procura de bons investimentos, e temos aqui no Brasil esse mercado de 100 milhões de pessoas que não são servidas pelo saneamento, que não existe em matéria, no setor de infraestrutura, que os investidores internacionais gostam muito, não existe nenhuma oportunidade como essa. O Brasil vai oferecer uma oportunidade única para esses investidores em relação a outros países emergentes ou desenvolvidos. Não existe ninguém que tenha um nível mínimo de desenvolvimento com 100 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário. Não é pouca gente, é como se tivesse, lógico, tem a questão de renda, mas é maior que a população da Inglaterra, é maior que... Acho que de todos os países europeus essa 100 milhões é maior. Agora, esse é o lado positivo que atrai, eles estão interessados. O lado negativo, essa instabilidade política, essa pouca segurança jurídica de uma maneira geral, eu falo de uma maneira geral, que é o marco regulatório, vai dar essa segurança jurídica. Mas essa imagem que você se referiu, no Brasil, pelo que eu tenho ouvido, eu não me lembro, talvez na época do golpe militar, o Brasil tem em determinados momentos vivido uma imagem tão ruim. Esse é um dos piores momentos que nós estamos vivendo em termos de imagem do Brasil no exterior. Senador, o senhor mencionou o interesse do capital privado, mas o capital privado e as grandes empresas têm interesse em regiões onde a rentabilidade é maior. O BNDES já está estruturando um projeto no Rio de Janeiro, em algumas cidades do Nordeste, alguns estados do Nordeste. Como garantir, por exemplo, o senador, que o Norte, que é a região mais desassistida do país, receba também esses investimentos? E é uma região onde a densidade demográfica é menor, você tem menos pessoas morando naquela região. Diante disso, você vai ter um faturamento menor dessas empresas? O senhor acredita que o capital privado não vai ignorar tanto o Nordeste, que o senhor conhece a realidade como governador, e tanto o Norte, que são as regiões onde mais carecem esses investimentos em saneamento básico? Não é que ele não vai ignorar. Se ele pudesse, se não tivesse nenhuma regulação, ele até ignoraria. Isso faz parte da lógica do capitalismo, só que ele não pode. quando forem desenhados os cenários de licitação, eles vão ser obrigados a levar esses municípios menos rentáveis para ter uma compensação diante do FILEC, chamado FILEC, ele está ganhando também. Agora, hoje, é possível no projeto que você terceirize, por exemplo, até 25% do mercado que você ganhou em uma licitação. E hoje, já existe sistema, tecnologia, em que sistemas autônomos, municipais, pequenas regiões ou distritos são viáveis economicamente, no caso, por exemplo, de distâncias muito grandes entre os municípios, como é o caso, por exemplo, do estado do Amazonas ou Pará ou dos ex-territórios. Então, isso é possível, isso é viável, isso foi estudado, os investidores, as grandes empresas internacionais e nacionais sabem disso, e no Nordeste, por exemplo, é melhor, porque no Nordeste, apesar da pobreza, os municípios são mais pertos uns dos outros, não existem essas grandes distâncias geográficas entre um aglomerado de população e outro. Então, é mais fácil de ser atrativo quando você, por exemplo, pega uma doutora em comum ou uma bacia em comum, é mais fácil que isso aconteça. E já está acontecendo, você levantou, o estado de Alagoas já está se adiantando e está fazendo já o seu próprio desenho junto com o BNDES, com o financiamento do BNDES e com investidores estrangeiros agora interessados. Aqui no Ceará também foi, aqui no Ceará também já começou um processo. Senador, mudando um pouco para o assunto da pandemia que o senhor tocou agora, o senhor tem uma boa relação com o Palmeiras, com o Ministério da Economia como um todo, mas o senhor tem feito duras críticas à condução do governo nessa crise do coronavírus, onde, em especial, o governo tem errado? Onde o governo tem errado mais? Bom, falando especificamente sobre o momento atual, momento atual, não sobre perspectiva de recondução do crescimento, retomada do crescimento, retomada do emprego, hoje a grande falha do governo é não ter conseguido fazer chegar o crédito a pequenas e médias empresas que, somados, são os grandes geradores de emprego nesse país. Qual a situação que o senhor está vendo nesse cenário? O senhor está vendo o gente quebrar, o gente que não está conseguindo ter acesso? Como é que está essa situação real? A situação real é o seguinte, eu só deixo fazer um elogio antes para ser tucano. o auxílio emergencial funcionou, o auxílio emergencial funcionou, evidentemente, e não é 100%. Muita gente que era para ser atendida não foi, muita gente que não era foi, essas coisas tinham que acontecer mesmo num momento como esse. Mas o dinheiro da média, o crédito da pequena e média empresa acabou, zerou. Como boa parte dessas pequenas e médias empresas são serviços ou pequeno guarejo, elas literalmente passaram a faturar zero. Zero. Três, quatro meses faturando zero, sem receber um tostão de fluxo de caixa, sem entrar nada. E sem crédito, está quebrando aos montes, aos montes. Mas por que a linha de crédito não está funcionando? Existe uma linha de crédito para essas minhas? Não chega na ponta. Não chega na ponta. Todos os programas que o governo montou até agora, nesse sentido, bem intencionados, enganchou no banco. Quando chegou no banco para passar para a ponta, ele parou. Parou por quê? Porque são feitas tantas exigências à pequena e média empresa que boa parte delas não tem condição, boa parte não, a grande maioria delas não tem condição de atender a todas essas exigências. Os bancos... É um ponto importante nesse debate, o senhor mencionou aí o dinheiro impulsado nos bancos. Não faltou tanto ao legislativo quanto ao governo a inclusão de fintechs ou mesmo as empresas de maquininhas de cartão que estão na ponta. Você tem empresários que não são formalizados, eles são informais, mas eles conseguem receber o dinheiro pelo cartão. hoje exclusivamente as linhas são pagas pela Caixa, no caso do auxílio emergencial, e no caso das linhas de crédito, como por exemplo o Pronamp, que foi aprovado pelo Congresso, Banco do Brasil, Caixa, e se não me engano por enquanto só o Banco de Desenvolvimento de Minas que estão operando. Não faltou incluir também essas empresas de tecnologia que atacam esses gaps, essas falhas dos bancos, que esses nichos em que há espaço, o governo não errou nesse ponto e o Legislativo não deveria ter insistido nisso? Na verdade, o primeiro plano, pelo que eu saiba e eu não tenho detalhes, era justamente usando as maquininhas, as famosas maquininhas. Mas, por alguma razão, dentro da economia, houve um debate grande da economia e eles desistiram do modelo da economia e foram feitos esses outros modelos que você falou aí. Esse último é o Pronamp e tem agora recentemente um anúncio, eu não sei se ele já implantou, um anúncio do Banco Central em que ele editou uma medida em que deixaria de pagar o compulsório, a remuneração sobre o compulsório, se os bancos emprestassem esta quantia, o equivalente quantia, para as empresas pequenas e médias. Não sei se foi implantado. O problema é que nem Caixa Econômica, nem Banco do Brasil você também está chegando lá. A alternativa maquininhas me parece que era mais objetiva. Mas... O que está acontecendo? Retoma a situação real que você estava contando, o senador? O que está acontecendo e o que poderia ter acontecido, o que deveria estar acontecendo? É muito difícil você dar um exemplo real. Por exemplo, o que o americano fez? O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos passaram por cima do crédito, os americanos, o governo federal americano, e fez uma linha, se não me engano, aqui o Antônio deve saber melhor do que eu, mas eu vou dizer o nome, de 300 bilhões de dólares, em que é dinheiro direto na mão do pequeno empresário. Dinheiro direto. Cheque, né? O cheque do Trump. O empresário, a pequena empresa, a loja, o serviço, que não demitir até 70% dos seus, se mantiver 70% dos seus funcionários, por exemplo, ela não é obrigada a pagar de volta, aquilo vai para fundo perdido, e é dinheiro da União. Até agora, não aconteceu isso aqui no Brasil. Eu acho, e aí, nessa hora, você sem dinheiro de fora, não é fácil, mas risco o banco não vai ocorrer. E todas essas empresas pequenas que estão sem faturar, quando entra no sistema do banco, é risco. Acabou, é risco. Tinha que ser qualquer coisa nessa linha que fosse dinheiro da União e que não tivesse a ver com o risco dos bancos privados ou públicos, porque a Caixa também não está fazendo esse tipo de financiamento. O Banco do Brasil não está fazendo aqui no Nordeste, o Banco do Nordeste também possa. Ele se dispõe a fazer, mas exige tanta coisa, como é, por exemplo, que você, uma empresa pequena, uma pequena loja, por exemplo, de 10, 15 funcionários, vai apresentar uma certidão de que não tem nenhum título em cartório nesses últimos 90 anos. todo mundo deixou de pagar ou atrasou o pagamento. Se ela não estivesse em dificuldade, ela não iria requerer esse dinheiro. Então, se fez uma lógica que não fecha, porque quem está indo é porque é atrás desse recurso é porque está desesperado e está em dificuldade. Mas, senador, o senhor vai ver o cenário, desculpa, como é que o senhor vê esse cenário pós-pandemia para esses microempresários que faturaram zero, senador? Como que vai ser quando a gente olhar aí a rua, passar a pandemia e as lojas começarem a reabrir ou não reabrir? Eu acho que nós vamos ter que pensar. A última tentativa é essa do Banco Central da semana passada. Não sei se o Antônio sabe se ela já foi implantada ou só foi anunciada, não é qualquer quesito. Não, as coisas que são anunciadas e demoram para ser implantada. Mas, eu continuo duvidando dela porque vai cair na questão do Banco e risco. O Banco não gosta de risco. E, quando tem que trabalhar com risco, o juro vai para a estratosfera, apesar da Selic estar baixa. Mas, o juro... Oi? Senador, é que nos Estados Unidos diz o FED, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tem autorização constitucional para isso ocorrer direto às empresas. No Brasil, não existe essa previsão constitucional. Tentou-se isso por meio da PEC do Orçamento de Guerra, que o Banco Central pudesse comprar, comprar ou negociar ativos diretamente com as empresas. Isso não foi autorizado pelo Congresso Nacional. O senhor acha que essa foi a decisão errada do Congresso? Foi autorizado. não, ele não faz a transferência direto. É necessário uma emissão secundária de títulos, né? Mas, então, mas é diferente do que o FED tem autorização para fazer, que é dar o dinheiro direto para as pessoas. É semelhante, só que, veja bem, aquilo foi para a emissão no mercado, para pagamento de títulos no mercado secundário, tá? A diferença, porque, por exemplo, com debêntures, na maioria dos casos com debêntures, pequena e média empresa não tem debêntures, não emite debêntures, ela não tem crédito para emitir debêntures no mercado. E, no caso da grande empresa, da média para a grande empresa, funcionou, tanto que nós não estamos vendo esses problemas, tem problemas específicos, mas, em escala generalizada, nas pequenas e médias empresas, nós não estamos vendo esse tipo de problema, justamente porque isso funcionou. O Banco Central, no caso de inadimplência do setor privado e de debêntures começar a cair de valor, o Banco Central vai e cobre e compra esse título. Olha, a notícia que eu tenho, inclusive, é que, basicamente, ele não usou isso, só a ameaça, a perspectiva de que o banco o Banco Central tem condições e foi autorizado a comprar esses títulos, fez com que as renovações e as renegociações andassem quase que naturalmente. Então, o que eu devendo hoje é que uma coisa semelhante, eu não sei, eu não tenho esse modelo imaginado na minha cabeça, seja feito para as pequenas empresas e médias empresas. Senador, eu queria perguntar um pouco de política, porque eu lembro que no ano passado, eu estava lembrando, houve em maio uma grande crise lá, o presidente estava em crise com o Congresso, numa briga muito grande, em especial com o presidente da Câmara, e daí, no meio de toda essa tensão, ele ainda divulgou o tal do texto apavorante, em que ele fazia ataques ao Congresso e ao Supremo, e isso desencadeou uma grande tensão no Congresso, houve muitas reuniões, inclusive, no seu gabinete sobre como lidar com aquela situação, foi um momento em que vocês chegaram a temer, inclusive, o golpe militar, tudo isso. Mas acontece que isso foi no ano passado e de lá para cá teve coisa muito mais grave. O presidente, pessoalmente, explicitamente, falou no risco de ruptura institucional duas vezes, pelo menos, declaração de golpista teve aos montes, de ministro e tudo mais. A minha pergunta é a seguinte, senador, será que a gente não está tomando como normal, o novo normal, não é o que foi muito grave no ano passado? Ou, refazendo melhor a pergunta, o que foi muito grave no ano passado não está virando como o novo normal? A gente não está se habituando? Mais ou menos. Mais ou menos por quê, Thais? porque tem um fato novo, que é a pandemia. Então, nós estamos vivendo um problema sanitário que vocês conhecem, gravíssimo, gravíssimo, fora do controle em alguns lugares, com perspectivas absolutamente imprevisíveis ainda. Eu, por exemplo, não sei quando é que isso vai começar a melhorar, se é agora em julho, se é agosto, se é setembro. Então, absolutamente imprevisível. Junto com a pandemia, tem a crise econômica que nós estamos falando aqui agora. Um desemprego sem precedentes, uma recessão sem precedentes e o governo federal, a União e os estados e os municípios absolutamente quebrados. Nós podemos chegar ao fim do ano com a dívida pública, alguns falam em 90, outros falam até 100%. Se nós juntarmos a isso uma crise política, aí nós temos o que o ministro Delfim Neto chamaria de tempestade perfeita. O presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que é o governo mais desastroso que eu já vi na minha vida, e olha que eu tenho anos aí, ele não tinha nascido, eu já estava metido nas histórias. E você também não, Carlos. E nunca vi um governo tão desastroso na minha vida. Tudo o que ele fez, tudo, quase tudo, raras exceções, absolutamente desastroso. E há uma boa vontade enorme da classe política, veja bem, é verdade, e a classe política tão criticada e de evitar uma crise mais grave. Uma crise mais grave. Ninguém está vendo isso como normal, eu acho. O que nós estamos vendo, tudo é normal. A pandemia, a crise social, a crise econômica e o governo. É normal também. Não tem nada de normal o governo. e, veja bem, você já pensou num velho normal, no meio de uma, vamos dizer, que fosse uma epidemia só no Brasil, gigantesca, nós estarmos sem ministro da saúde, sem ministro da educação, que é desastre maior do que esse, fora o desemprego. Nós estamos sem ministro da saúde, no pleno da pandemia. O que o Ministério da Saúde me diga, vocês aí, trilhou e pretende qual é o projeto de controle dessa pandemia em termos nacionais? Qual a orientação? Qual é o rumo? Não tem ministro? E a educação? Educação, nós não temos, meu Deus do céu, eu estou vendo cada coisa que eu nunca esperei ver na minha vida, aquele ministro que se foi, que saiu fugido. Deus, aquilo era uma caricatura de filme, de gozação política. Não tem nada, isso é totalmente, eu não estou falando nem nas agressões institucionais, etc. Estou falando do todo, o todo, o esquisitíssimo. Mas nós temos que trincar os dentes, como eu tenho repetido, e levar esse negócio adiante, esse país adiante, fazendo com que as coisas aconteçam, com a liderança dos governadores, alguma iniciativa do Congresso, e esperando que o ministro que tenha um homem inteligente, um homem preparado, o ministro da Economia, possa, e aí eu faço uma crítica também a ele, que já está na hora dele vir a nos apresentar, nós, brasileiros, e ao Congresso especificamente, o seu plano de retomada, quais são as prioridades, por onde nós vamos caminhar, que tipo de projeto de lei ele pretende apresentar, para que a gente comece a... Oi, desculpe. Só voltando um pouquinho, então, o que o senhor quer dizer é que, de alguma forma, o presidente Bolsonaro foi poupado ou foi agraciado com uma maior tolerância por causa dessa situação toda de anormalidade no aspecto sanitário, da pandemia, no aspecto social e no aspecto econômico. É isso, senador? ele foi jogando uma forma de poupado. Com toda certeza. Com toda certeza. Essa aproximação ao Centrão vai ajudá-lo, senador? Do ponto de vista congressual, sim. Porque, entre a... Thaís sabe que eu sempre fui um crítico do Centrão, mas, nessa altura, entre o Centrão e essa desordem que está aí, é melhor o Centrão e que o país tenha um rumo e tenha alguma estabilidade. e a gente vai levando dois anos aí pela frente. Mas, do ponto de vista congressual, principalmente na Câmara, sim. No Congresso, no Senado, não tem Centrão, mas, na Câmara, com certeza, sim. Então, retomando, o senhor acha que, se não fosse essa anormalidade toda, o presidente Bolsonaro não estaria onde está? Será, senador? Eu acho que não. Eu acho que não. com... Eu, por exemplo, pessoalmente, sou contra falar impeachment agora, nessa circunstância. Como você disse, eu já passei por dois e não queria passar por outro. E, numa circunstância como essa, de maneira alguma, eu queria passar por um processo de impeachment. Então, ele está sendo poupado pela pandemia que ele, vamos dizer, me desatando, mas ela é tão grave que está sendo o seu grande salvavidas. E, já que o senhor voltou à pandemia, passada a pandemia, como o senhor acha que vai ficar o auxílio emergencial? Agora, tem um projeto lá da bandeira, a gente já está caminhando para o final, e agora tem esse projeto da permanência do auxílio emergencial transformado em alguma outra coisa. O senhor acha que isso aproxima mais o bolsonarismo do petismo, senador? E, agora, aqui a gente está com três minutos, acho que talvez essa seja a última pergunta. Eu chamaria, eu chamaria, o Bolsonaro tem uma característica mais populista do que, populista e de extrema direita, e algumas ações fascistas, fascista mesmo, fascista no termo mais exato do termo. Eu acho que essa pandemia e a própria novo marco regulatório do saneamento tornaram mais explícita, mais visível para o Brasil essa desigualdade social que nós temos. Nós, de repente, percebemos que existem milhões de brasileiros, chegou na classe média concretamente a visão de que existem milhões de brasileiros, como o ministro Paulo Guedes fala, e eu gosto muito desse termo, de invisíveis, pessoas que não têm carteira de trabalho, não têm nenhum tipo de seguridade social, quase que não têm identificação. isso saltou. Algum programa social de maior alcance vai, eu acho que vai ter que prevalecer depois da pandemia. Existem vários, quem é de novo, a da renda mínima, o governo tem anunciado aí uma Rede Brasil, uma coisa assim, um projeto. Renda Brasil, ele quer unificar vários programas. Senador, o senhor acha que, dentro desse contexto que a Thais mencionou, estendeu o auxílio emergencial, o governo quer acabar com o abono salarial, com a desoneração de cesta básica para criar um projeto único, unificando também o Bolsa Família. O senhor acha que isso é viável politicamente? Se for mais extenso, sim. Unificação, eu acho uma coisa que é possível e até boa desde que haja uma ampliação. Eu não vejo nada que seja eficaz sem que haja um programa social mais amplificado, ou seja, que atinja esses 100 milhões. Eu pego esses 100 milhões do sem esgoto como a população claramente fora do padrão razoável de qualidade de vida. Então, nós temos que ter um programa mais amplo e, inclusive, tem a ver com reforma tributária, também com a função de coisas, mas uma visão mais ampla de que essa desigualdade chegou num ponto que não dá para aceitar. para encerrar, senador, se houver alguma semelhança entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, ou melhor, entre o Lula e o Bolsonaro, pessoas físicas? Não, 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 a não ser o horror pela imprensa, eu estou brincando com vocês, o horror pela imprensa ou o zune, mas é diferente, é diferente. quando chega aos extremos de um lado e do outro, quando você chega aos olavistas e aos, vamos dizer, comunistas lá do lado do PT, marxistas ortodoxos, aí eles se encontram, mas o Lula era um homem que fez o primeiro governo bom, o segundo governo já ilusório e daí por diante péssimo, principalmente no área econômica, mas era um homem atolerante. O Bolsonaro, a característica dele é a intolerância, mas veja bem, não sei se eu tenho tempo, mas a intolerância, o radicalismo leva à intolerância, a intolerância leva ao ódio. Quem começou, e aí vai a semelhança, o Lula começou, o primeiro presidente foi o Lula, e o Bolsonaro agora é eles contra nós, e isso esgarçou, e está virando o país do ódio. Então, neste ponto é que ele se encontra. Um presidente da República, historicamente, no mundo inteiro, talvez agora não, o Trump também, mas no mundo inteiro, no Brasil, historicamente, quando assume a presidência, a primeira frase, eu sou o presidente de todos os brasileiros, é o primeiro discurso de um presidente na nossa história, agora não, eu sou o presidente de nós ou deles, e isso agora inverteu o jogo, isso foi péssimo, e nós temos que ir definitivamente numa direção contrária desse discurso. Muito obrigada, senador, agradeço muito a sua presença, a conversa, obrigada, Timóteo, obrigado a todos que nos assistiram, e aqui, então, encerro a nossa conversa com o senador Tacho Gereissati, relator do projeto do Marco de Saneamento Básico. Muito obrigada, senador. Obrigado, Thais, obrigado, Antônio. Tchau. Tchau.